Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Irmãos, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós, uma vez mais, conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje, nesse início de ano, em que a gente ainda não teve a oportunidade de entrevistar companheiros, que é a proposta nossa, trazendo sempre esclarecimentos, fatos, acerca do contato com a mediunidade, achamos interessante nós conversarmos um pouco acerca dessa nossa relação com a Casa Espírita. Já que no programa anterior, nós trouxemos a mensagem de Antônio de Aquino, em que ele fala sobre o Ano Novo, mas ele fala bem dessa nossa relação com a Casa Espírita. E eu creio que é hora da gente começar a pensar. Todos nós, médios em atividade, todos nós, usuários da mediunidade, porque muitas vezes nós só estamos na casa como frequentadores, buscando um tratamento espiritual, buscando um atendimento fraterno, buscando, muitas vezes, uma orientação através da psicografia, ou às vezes até buscando a ambiência que a Casa Espírita nos proporciona. E outras vezes somos trabalhadores de áreas diferenciadas, e que achamos até que não temos nada a ver com a mediunidade, já que trabalhamos na área do serviço social, ou na área da evangelização, da divulgação doutrinária, da administração da Casa Espírita. Então nós cremos, meus amigos, que nesse início de ano, nesse começo de ano, em que, para muitos, é uma simples questão convencional, que não tem nada a ver, mas como nós temos a expressão de Paulo, renovemos no dia a dia, nós cremos que se a gente pudesse marcar até no reloginho, uma hora, ou até meia hora, ou minutos, para a gente contar, para avaliarmos o que mudou naquele tempo, seria muito interessante. Porque o Chico Xavier, nosso Francisco Cano de Xavier, ele fala que uma das dores maiores que ele assistiu na espiritualidade é a do médium lamentando o tempo perdido. E aí, mesmo que eu ache que não tenha nada a ver com a mediunidade, mas é hora da gente despertar e saber que nós estamos na Casa Espírita. E a Casa Espírita não é um clube, ela não é um ponte, ela não é uma escola que reproduz os vícios e as dificuldades das escolas humanas. Não. Ela é uma instituição que tem como finalidade a divulgação, a vivência, o conhecimento, o aprofundamento, a prática da doutrina espírita. Esta mesma doutrina que foi trazida até nós pelos Espíritos superiores, codificadas pelo nosso querido Allan Kardec. Então, a gente vai ver que é um espaço diferenciado com objetivos diferenciados, bem diferenciados das instituições humanas comuns. e a gente, muitas vezes, se acomoda naquilo que eu sei, naquilo que eu faço bem e a gente esquece de trabalhar esse ideal superior que é o ideal de qualquer revelação. Na nossa civilização ocidental tivemos a primeira revelação trazida por Moisés que, na verdade, traz a questão da justiça, traz a questão do amor a Deus, do amor ao próximo, a questão da disciplina, a questão de um parâmetro na nossa vivência social, na nossa relação uns com os outros, tendo Deus como a base fundamental. Esta é a primeira revelação. A segunda revelação tivemos Jesus, temos Jesus, que traz a ideia do amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, como base para que o homem, se identificando com a lei de Deus, ele tenha essa felicidade inalterável que é o objetivo de todos nós. Então, Jesus, ele traz para nós a possibilidade da vivência do amor. mas a gente não entende por quê. A gente tem a tendência, pela nossa acomodação, pela busca de facilidades, de querer acomodar aquilo que é maior no dedal da nossa limitação. Então, a gente fez o quê com o cristianismo? Está lá, dito no Evangelho, nós podamos a árvore do cristianismo, colocando conveniências, colocando ciências, colocando métodos, colocando roteiros, colocando situações que diminuíram, que ritualizaram a essência da doutrina cristã. E aí vem a doutrina espírita como o consolador prometido. E o consolador, ele vai atuar no nosso entendimento. Já que eu não consigo me afeiçoar à lei do amor, já que eu acho, muitas vezes, que a lei do amor é uma moral sediça, monótona, muitas vezes até um tanto pedante, então a doutrina espírita ela vem trabalhar a nossa razão. Quando ela nos traz a identidade como espíritos imortais, meus amigos, se a gente trabalhasse bem essa ideia, as questões do materialismo, que quantas vezes até derrubam casas espíritas, acabam com o grupo de trabalho, interferem relacionamentos, essas questões passariam porque nós somos imortais. estamos na colheita daquilo que plantamos, temos em nossas mãos sementes de qualidade, porque muitas vezes a gente troca a semente de qualidade pelas sementes do orgulho, do egoísmo, daquilo que é transitório, porque vai passar, meus amigos. O companheiro que não nos cumprimentou, a criatura que nos olhou de soslaio, que não nos ouviu, que deu a má resposta, que teve a atitude inconveniente, agressiva, tudo isso na história da nossa vida irá passar ou não, dependendo do peso que a gente dá a essa questão. Quando eu entendo que eu sou espírito imortal, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, quando eu entendo Jesus como o meu irmão mais velho, quando eu percebo a grande destinação a que está reservada para o meu coração, para a minha vida, com certeza o primeiro passo será eu separar o que tem sabor de eternidade e o que tem sabor de transitoriedade. E quando eu falo sabor de eternidade, não são só coisas boas, não, coisas ruins. Aquele ódio que eu guardo no meu coração, aquela mágoa, aquela incompreensão que eu teimo em cultivar, aquela inimizade que eu acaricio, tudo isso poderá ter um sabor de eternidade, entre aspas, pelas consequências danosas que eu sofrerei como fruto do uso do meu livre-arbítrio, eu criando tormentos involuntários em cada momento. E quando eu falo isso, meus amigos, eu não estou falando de Marte, nem de Saturno, nem de Plutão, não. Eu estou falando das nossas relações dentro das casas espíritas. Quantas vezes o trabalho que é maior, a possibilidade de contato com a espiritualidade superior, com a direção espiritual da casa, ela se perde no mar de compreensão, me perdoem a expressão, meus amigos, assim tão, tão simples, às vezes até tão vulgar, no mar de picuinhas. E eu me perco nisso, eu me perco em comentários, eu perco meu tempo, eu gasto meu fluido, esse mesmo fluido que poderia ser usado no passe, esse mesmo fluido que poderia ser usado na criatividade, na elaboração de uma aula de evangelização para a criança ou para o jovem, no momento de divulgação, num grupo de estudos ou mesmo numa palestra espírita, eu perco essa energia criativa fomentando algo negativo. E com certeza esse algo negativo que eu fomento, que eu alimento, ele é uma barreira para mim e se transforma numa barreira para os espíritos superiores, porque os espíritos superiores, queridos, eles não violentam a nossa vontade, eles oferecem o bem, mas se a minha opção é o mal, essa opção vai ser respeitada, embora muitas vezes eles lamentem, porque por muito nos amarem, eles vão observar que estaremos vivendo uma dor desnecessária. a gente estará gastando, vai gastar em lágrimas e sofrimento aquilo que poderia se transformar no suor do trabalho, da renovação, que sempre traz alegria, sempre traz cura moral, sempre traz progresso e ainda mais, é esse fluido que vai agregar o novo colaborador que vai grandear amigos, amigos encarnados, desencarnados e a gente está desperdiçando a energia, por quê? Porque a gente fugiu do objetivo. A gente não se vê como espírito imortal, a gente não se vê como ser reencarnante, a gente sabe da reencarnação, mas será que eu estou percebendo que a reencarnação é uma oportunidade de encontro, encontros para a gente consertar desencontros feitos? e que coisa boa quando esse encontro é feito na presença de Jesus, na oportunidade do trabalho do bem. É claro que o reencontro com o desafeto na casa espírita, ele não vai ser assim florido, ele não vai ser com banda de música, ele não vai ser suave, muitas vezes é um choque, é um grande choque. Quando a gente fala assim, meu Deus, com tanta gente para trabalhar, logo com fulano, e vamos observar que o desconforto muitas vezes é recíproco, a criatura se sentirá mal na nossa presença, o que fazer então? E aí nesse momento nós paramos um pouquinho para avisar os amigos da Rádio Rio de Janeiro, esses amigos inestimáveis, porque como a gente tem retorno de afeto, de carinho, de gratidão, meus amigos, eu me sinto até muito envergonhada, abrindo meu coração, porque as pessoas agradecem e na verdade a gente não está usando o material próprio, a gente está usando a doutrina espírita, a gente está usando o auxílio dos espíritos, a gente está usando uma rádio que surgiu do esforço de tantos companheiros, a gente vê o nosso Geraldo de Aquino, o nosso Gerson, esses companheiros todos que trabalharam tanto para que a rádio estivesse no ar. e a gente está aproveitando a oportunidade, mas quantos amigos, você te fala das abençoadas ondas da Rádio Rio de Janeiro, e nós estamos aqui nesse momento conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e a gente está aproveitando para meditarmos um pouco nas nossas relações dentro das casas espíritas, como médiuns, como trabalhadores das diferentes áreas, área administrativa, área da divulgação, área do próprio movimento, dentro das reuniões, do voluntariado, do serviço social, como também aqueles de nós que nos julgamos apenas frequentadores da casa espírita e muitas vezes como frequentadores usuários dos recursos espirituais que são disponibilizados nesta mesma casa. E aí, muitas vezes, nós nos perdemos em função de determinados desencontros, de determinadas questões materiais que podem ser desagradáveis, eu não digo que não são. Nós, então, que fazemos parte de algumas casas que são maiores e tudo em termos de afluência de público, que coisa desagradável é a gente ver aquele companheiro que chega, coloca a bolsa ou o crachá ou o livro, marca o lugar, vai dar um passeio na casa, às vezes até fora da casa e tudo e chega na hora da reunião. E aquele companheiro que chegou na hora não encontra o lugar. É uma situação desagradável, eu é e muitas vezes até a gente pensa um pouquinho de falta de cidadania, não respeitar o lugar é de quem chega. Mas, meus amigos, daí a gente ficar mal-humorado, perder os recursos superiores de uma reunião e, em função disso, vai uma grande distância. Daí, eu não levar da reunião aquele melhor, da prece, da mensagem, do passe, do esclarecimento, do próprio contato com a espiritualidade generosa que o ambiente da casa espírita propicia para divulgar através de redes sociais, através de comentários, é eu, como diz Jesus, como diz Jesus para Marta, no momento que ela critica a Maria, que ao invés de cuidar das questões materiais, de ajudá-la na recepção das pessoas, a Maria ficou escutando Jesus e Marta passava para lá e para cá muito aborrecida e falou assim, mestre, manda que Maria me ajude e Jesus fala assim, Marta, Marta, você anda inquieta com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte que jamais lhe será tirada. Meus amigos, vamos pensar um pouquinho nas muitas coisas que às vezes dentro da casa espírita está causando inquietação para nosso coração. Vamos perceber se essas muitas coisas terão relevância daqui a 100 anos. É um bom prazo. Daqui a 100 anos a maioria de nós deve estar desencarnado. E aí, o que eu vou levar? será que aquela contrariedade ou aquela publicação ou aquela divulgação do lugar que eu não conseguisse entrar naquele dia, será que terá importância? Ou será que terá mais importância a minha gratidão por aquela lição de preparo que eu levei para casa o papelzinho ou às vezes não tinha nem papelzinho, mas a pessoa falou lá o número da lição, eu anotei e na minha casa através das mídias da internet ou através do próprio recurso do livro eu lia aquela lição e falei assim meu Deus, ninguém sabia do problema que eu estava passando e olha que a lição foi perfeita, caiu certinho dentro daquilo de orientação, olha que se não fosse aquela lição talvez eu tomasse uma atitude totalmente equivocada que comprometeria a minha encarnação. será que daqui a 100 anos aquele momento de prece em que eu me emocionei porque foi naquela hora de prece que eu me senti como filha de Deus e que eu pude conversar com Jesus com a espiritualidade e expor aos amigos espirituais aquele problema sério que muitas vezes nem na própria família eu pude me abrir mas naquele momento da casa espírita naquela hora de prece eu abri a minha alma e eu tive certeza que eu fui ouvida que eu fui acolhida sem ser criticada por ninguém e tive certeza pelo conhecimento espírita que aquela minha rogativa aquela minha inquietação foi levada a planos superiores para que o melhor pudesse ser providenciado para que eu pudesse ser ajudada daqui a 100 anos aquele esclarecimento de forma simples e clara que eu recebi através da palestra espírita ou através de estudo espírita eu poderei falar assim graças a Deus a minha vida mudou depois que eu entendi os efeitos do perdão que não é para o outro é para mim a minha vida mudou naquele dia em que eu estava pronta para desistir de tudo e eu entendi a finalidade da reencarnação e eu entendi que por mais difícil que seja a experiência existe um amparo porque Deus é Pai e Deus não daria uma prova insuportável para mim e graças a Deus pelo menos naquela prova eu não fali graças ao entendimento que o estudo me trouxe daqui a 100 anos eu poderei avaliar as mãos generosas que me ofereceram o passe o passe reconfortante naquele dia em que eu não estava bem em que eu estava quem sabe com um mal estar físico sem condição de comprar um analgésico sem condição de recorrer a um sistema de saúde de muitas vezes eu até recorri mas o sistema estava em falência eu estava com dificuldade e eu saí como entrei fui ao centro e ali eu recebi da espiritualidade generosa através das mãos amigas e disciplinadas daquele médium que se apresentou desconhecido para mim mas conhecido de Jesus e ali eu recebi o alívio e às vezes eu saí até com a dor mas saí revestido de calma de confiança de esperança e isso fez com que eu não desacreditasse dos homens e nem de Deus com certeza meus amigos daqui a 100 anos isto é que valerá e eu médium que mesmo com dificuldades com desafetos com desafios eu me submeti à disciplina que a casa espírita me apresentou para ser um trabalhador do bem mesmo muitas vezes não concordando muito mas eu falava assim o importante é o trabalho eu não vou perder essa oportunidade eu vou pegá-la com unhas e dentes daqui a 100 anos será que valerá tanto a indiferença ou a desorganização do meu diretor de serviço a dificuldade ou a implicância do companheiro lá do setor não meus amigos daqui a 100 anos eu vou olhar nas minhas mãos e vou ver uma luzinha nem que seja uma luzinha piscante de um vagalume mas eu vou falar assim ah meu Deus abençoado aquele momento em que eu ofereci minhas mãos minha mente e o meu coração para o trabalho contigo através da mediunidade abençoado o momento em que eu ofereci a minha voz o meu recurso fônico para que espíritos fossem aliviados fossem aliviados socorridos esclarecidos abençoado seja o momento em que eu ofereci a minha voz para a consolação em que eu ofereci os meus braços para o abraço em teu nome eu ofereci junto com o abraço os fluidos restauradores de afetividade de atenção abençoado o momento Senhor em que eu parei e orei orei em conjunto naquele grupo mediúnico vibrando e radiando pela paz daqueles lares esse momento meus amigos daqui a 100 anos é que valerão a pena e nós agora estamos aqui com a possibilidade da tarefa e se possível a nossa rogativa o nosso desejo é para todos nós eu não estou falando como quem ensina não eu estou falando como quem está incluída no processo que a gente nesse ano de 2020 a gente possa aproveitar todas as oportunidades de estarmos com Jesus através da tarefa do bem que a gente possa superar tudo aquilo que é transitório porque vai passar meus amigos o mal ele tem a força e a duração que nós dermos então vai passar que a gente possa ter essa certeza e com Jesus a gente abraça a tarefa que cada um de nós nesse momento possa pensar no mentor espiritual da sua casa no trabalho no trabalhador espiritual no bem feitor que muitas vezes é o nome da sua casa e a gente possa selar um compromisso amigo espiritual esse ano eu quero ser um trabalhador digno do bem eu não quero envergonhar o nome de Jesus mas toda vez que eu cair me ajuda a superar o meu próprio orgulho para que eu levante para que eu persista para que eu reafirme para o meu próprio coração que o bem sempre vale a pena que o Senhor Jesus abençoe a todos nós muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade e aí e aí e aí Obrigado.